Vou começar com uma provocação para vocês. Essa figura, esse ser, essa criatura, é humana? Se a resposta for não, o que ela é? Se a resposta for sim, onde ela se encaixa nesse mundo que a gente vive? Qual é o lugar dela? Esse é um tipo de dilema que pode emergir com as novas tecnologias que a gente vem desenvolvendo. Um exemplo disso é a ideia do chamado fim do interlúdio darwiniano. Deixe-me explicar para vocês o que se trata o fim do interlúdio darwiniano. Quando a vida surgiu na Terra, 3, 4 bilhões de anos atrás, havia uma troca generalizada de material genético. Os organismos trocavam material genético entre si. Todo mundo trocava material genético com todo mundo. À medida que a seleção natural foi avançando, à medida que a evolução darwiniana foi se fazendo, esses organismos começaram a se diferenciar. E aí aquela troca generalizada que havia entre os organismos passou a se restringir. Então surgiram esses grupos, como a gente conhece, aves, mamíferos, répteis e tudo mais. Mas eles pararam de trocar material genético. Então a gente tem grupos hoje que não trocam material genético há centenas de milhões de anos. Bom, o que acontece hoje? Com algumas tecnologias, como por exemplo a transgenia, a gente começa a aventar, a vislumbrar a possibilidade de que esses grupos, que não trocam material genético há centenas de milhões de anos, voltem. Voltem mais ou menos, porque eles não eram assim quando a vida surgiu na Terra. Mas passem a trocar material genético. Então o que é a transgenia? A transgenia é aquela possibilidade de você pegar um fragmento de DNA, um fragmento de um material genético de um organismo e inserir em outro organismo de uma espécie diferente, de um grupo biológico diferente. Hoje, os organismos só trocam material genético com aqueles da mesma espécie ou de uma espécie bem próxima dele. A gente não vê um peixe trocando material genético com uma planta. Não. Mas essas tecnologias podem fazer esse tipo de coisa. Agora, se a gente para e pensa, que tipo de questão vai emergir quando esse tipo de coisa começar a acontecer? Por exemplo, a gente vai ter todos novos organismos na Terra. O que vão ser esses novos organismos? A nova biodiversidade do planeta? A nova natureza do planeta? Eles vão ser alvos de conservação? Eles vão ser... É isso que a gente vai ter que conservar no futuro? Vai valer, por exemplo, a gente criar novos organismos que podem conviver melhor? Por exemplo, vamos criar rinocerontes sem chifre para evitar a cobiça dos caçadores? Vamos criar tubarões dóceis para poder resolver o problema de que os tubarões são assassinados, são mortos todos os anos? O que vai acontecer quando esses novos seres misturados misturados? E quando essa distinção entre as espécies, se a gente caminhar para esse futuro, começar a se diluir? Essa geleia geral que vai ser produzida, ela vai chegar naturalmente à nossa espécie também. Por que não? Por que não produzir seres humanos mais resistentes a doenças? com uma capacidade de visão maior, com um escopo de olfato muito maior, mais velozes? E aí se coloca uma questão imediatamente. O que vai ser humano no futuro? Será que humano vai ser alguém que tem 100% de DNA humano? Alguém que tem 95%, 93%, 89%, 75%. O que você vai fazer com alguém que tem 60% só de DNA humano? Esse tipo de questão, que parece ficção científica, que parece que está muito distante de nós, não está. A transgenia é uma realidade e a ideia de que as espécies podem vir a se misturar e que as fronteiras entre elas desapareçam não é tão distante da nossa realidade. Isso certamente vai nos trazer uma série de mudanças radicais sobre as formas que a gente vê a natureza, vê o mundo, vê o que é humano, vê até mesmo o que é vida. E a gente não pode esquecer que tudo isso, essa tecnologia que eu pensei como exemplo para vocês, acontece numa época que a gente parece adentrar uma nova era geológica, o antropoceno. Até agora a gente viveu no Holoceno, ou pelo menos achávamos que vivíamos no Holoceno. Agora os pesquisadores especialistas dizem, não, 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 já existe uma nova era geológica, trata-se do antropoceno. E o que é o antropoceno? O antropoceno é a era onde nós humanos deixamos de ser meros organismos biológicos e passamos a ser uma força geológica que transforma esse planeta. mas preservamos ao mesmo tempo uma profunda incapacidade de perceber as consequências do que a gente anda fazendo. Se a gente quisesse sumarizar rapidamente esse momento que a gente vive, essa nossa época, a gente poderia dizer que a gente vive, por um lado, essa expansão fenomenal do capital, junto com uma expansão tecnológica, que às vezes se descola até dessa expansão do capital, e que se confronta violentamente com os limites físicos e os limites naturais do nosso planeta. Um exemplo bastante emblemático disso são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, os dados se acumulam, dados científicos, dados das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades rurais, mostrando que, de fato, o clima está mudando e que são as nossas atividades as responsáveis por essa mudança. A conversa que a gente está falando aqui, essas atividades são o cerne da nossa civilização. A gente está falando do que move essa nossa sociedade. Diante disso, a gente poderia se debruçar sobre duas vertentes. Claro que elas não são nem as únicas e nem são excludentes, mas uma delas é a aposta na tecnologia. Apostar nossas fichas na tecnologia e dizer que realmente a gente tem problemas, problemas ambientais, problemas globais, mas a tecnologia vai resolver esses problemas. É uma aposta, por um lado, bastante razoável. A tecnologia, de fato, resolveu muitos dos problemas da humanidade. Por outro lado, colocar todas as fichas na tecnologia pode-se revelar uma aposta perigosa. Uma outra possibilidade, uma outra vertente é apostar na pluralidade de formas de vida. Sabendo que há muitos povos que vivem de forma diferente da nossa, talvez acreditar que o caminho para um futuro melhor talvez passe pelo aprendizado com esses povos de uma forma diferente de lidar com o planeta, de lidar com a vida, de lidar com as outras pessoas. Bom, a tecnologia, para explorar mais um pouco essa vertente, ela traz muitas contradições. Mas talvez a mais emblemática, a mais complexa, e pelo menos para mim, a mais relevante delas, está ligada ao processo de tomada de decisão em ciência e tecnologia. Como? Como são feitas as decisões em ciência e tecnologia que moldam o nosso futuro? Quem decide? Como essas decisões acontecem? Se a gente olhar para o lema da exposição universal de Chicago, de 1933, a gente vai ver, o lema é esse, a ciência descobre, a indústria aplica, o homem se conforma. Já em 1933, a gente vê aqui um descolamento entre o processo de tomada de decisão e o homem, nesse caso, a humanidade, a sociedade. Então, haveria um sujeito, um agente que é a ciência, um outro que é a indústria, eles lá pesquisariam, aplicariam, decidiriam, e caberia ao homem, à humanidade, no caso, simplesmente se conformar com isso. Talvez a gente não esteja fazendo tão diferente de Chicago em 1933. Nós, muitas vezes, nos conformamos, e, muitas outras vezes, passamos a ser meros consumidores de tecnologia. Isso é muito importante porque a gente está falando de tecnologias que vão mudar radicalmente a forma que a gente vê as coisas nesse planeta. Essas decisões são muito importantes para serem deixadas na mão de especialistas ou de políticos. Elas precisam ser democratizadas. Os processos de tomada de decisão sobre ciência e tecnologia, a discussão sobre eles é sempre periférica. Por mais que a tecnologia seja central na nossa civilização, a discussão sobre os rumos tecnológicos, a discussão sobre como se faz esse processo de tomada de decisão é sempre periférica. Bom, vou dar aqui alguns exemplos para vocês de outras tecnologias que eu sei que vocês vão ficar com aquela impressão de que, puxa, isso é tudo meio maluquice, aquela mulher falou um bando de coisas doidas, mas, de fato, são tecnologias que já existem e que podem ganhar escala a qualquer momento. Esse é um projeto muito interessante, desenvolvido há alguns anos já no St. Martins College, na Inglaterra. Essa pesquisadora, Susan Lee, desenvolveu um processo onde ela cria uma espécie de fibra feita de um meio de cultura bacteriano. Então, ela cria aquela... o que parece uma fibra, uma espécie de banheira. Ela tem um método para deter o processo, interrompe o processo e molda as roupas a partir disso. Muito interessante, muito curioso, mas o que está por trás disso é que o processo de produção de roupas pode ser revolucionado com uma coisa dessas, mas também o processo de produção de tapetes, de cadeiras, de mesas, de armários, de estantes, de sapatos. Todo o processo produtivo pode sofrer uma enorme revolução se a gente pensar que os materiais podem ser feitos 100% a partir de micro-organismos. Revolucionário. Um outro exemplo é a biologia sintética. Biologia sintética, não sei se vocês sabem como é que funciona. Sabem como é que é lego, aqueles bloquinhos de criança que você junta os leguinhos e constrói o que você quiser? A ideia da biologia sintética é uma coisa muito similar. Você tem bloquinhos de material genético e você junta esses bloquinhos e com eles você constrói um outro organismo. A biologia sintética é uma tecnologia que já existe há muito tempo e que vem sendo usada amplamente. Da biologia sintética se derivou o que os pesquisadores chamam de vida sintética ou outros mais otimistas ou, não sei, pessimistas, de vida 2.0. Trata-se da ideia de você formar esses bloquinhos totalmente, 100% no seu laboratório, a partir de nenhum ser vivo. Você cria esses bloquinhos e monta um ser vivo, uma nova vida a partir de nada vivo. Um outro exemplo, que é o exemplo que vocês provavelmente conhecem mais, é o exemplo da clonagem. Com o degelo do Hemisfério Norte, principalmente ali no Ártico, na Rússia, emergiram, apareceram vários mamutes em estado bastante preservado. Com isso, foi possível completar totalmente o DNA do mamute. Hoje, temos o genoma completo do mamute. E existem vários projetos de clonar o mamute. Como é que isso seria feito? Usando uma elefante fêmea, que poderia engendrar, então, esse bebê mamute e teríamos, então, o mamute. Agora, para e pensa no que significa isso. Primeira pergunta que vem. O mamute vai ser de quem? Do laboratório que detém a tecnologia para clonar mamutes? A gente vai fazer um mamute parque, que nem um Jurassic Park e ter um monte de mamutes para visitar? A gente vai colocar o mamute no zoológico? O mamute vai ficar confinado no laboratório para fazermos experiências? Vocês já podem imaginar que eu aventei algumas perguntas, mas tem muitas outras perguntas que poderiam vir da ideia de clonar o mamute. E o que vocês diriam sobre clonar um Neandertal? Existem inúmeros projetos no mundo de clonagem do Neandertal. Há uma controvérsia sobre se a gente já tem o genoma completo ou não do Neandertal. Mas há mulheres voluntárias para engendrar o que seria o primeiro bebê Neandertal nos últimos 30 mil anos. E isso suscita, evidentemente, uma série de questões. Por exemplo, consuscetível esse bebê vai ser as doenças que existem. Ele vai para a escola? Ele vai ficar no laboratório? Ele vai ficar em um zoológico? Ele é um hominídeo. Não preciso... Vocês podem imaginar sozinhos a quantidade de questões que surgem com a ideia de clonar um hominídeo. Então, a gente podia, pode juntar aquelas nossas questões primeiras de mudanças radicais nas formas que a gente tem de via a natureza, a vida, o meio ambiente, também os processos produtivos, os direitos de propriedade intelectual e muitas outras questões. A verdade é que a gente continua consumindo tecnologia ou se conformando com a tecnologia, como dizia lá o nosso lema da Exposição Universal de 1933 em Chicago, sem imaginar quais são as consequências, quais são os dilemas e tampouco imaginar de onde vêm essas tecnologias. Que escolhas foram feitas para que a gente tivesse esse desenvolvimento tecnológico, esse e não outro. Então, essa, para mim, é uma das maiores contradições da tecnologia. A gente precisa democratizar os processos de tomada de decisão de ciência e tecnologia, porque não se trata só aí de democratizar o conhecimento, trata-se de democratizar o poder, mas não apenas o poder sobre o que a gente está fazendo agora, o poder de moldar o nosso futuro, o poder de saber o que vai vir aí para frente. A outra vertente que eu queria explorar é essa vertente do conhecimento dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Um exemplo desse conhecimento é a agrobiodiversidade. A agrobiodiversidade é a diversidade de variedades agrícolas que esses povos usam, que são, em muitos casos, fruto de técnicas de manejo, de cultivo, de domesticação diferentes que esses povos desenvolveram. Um exemplo bastante interessante disso aqui no Brasil é o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. O Rio Negro, no noroeste do estado do Amazonas, é o lugar com a maior diversidade étnica desse país. Tem 22 povos indígenas diferentes nessa região. E eles cultivam uma enorme variedade de espécies agrícolas. Para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 100 variedades de mandioca. E muitas dessas mandiocas são geneticamente equivalentes. Mas, quando você vai no campo, elas são diferentes, porque elas são fruto de tratos culturais diferentes, manejo diferente. Mas por que isso é tão interessante? Porque é esse tipo de coisa que pode garantir a nossa segurança alimentar no mundo com os problemas ambientais que a gente tem e com a mudança climática. É essa diversidade que pode ser a chave para garantir a nossa agricultura no futuro. Vale lembrar que, antes da chegada dos europeus na Amazônia, existiam já uma quantidade significativa de espécies domesticadas pelos povos indígenas na Amazônia. Espécies agrícolas que eles usavam e utilizam até hoje na sua alimentação. A questão é que essa vertente, a dos povos indígenas, do conhecimento das comunidades locais e rurais, ela traz dentro de si uma questão que é muito difícil de resolver. É a questão do preconceito. Esses povos e o seu conhecimento são alvo de profundo preconceito. A sociedade envolvente sempre acha que eles são só uns pobres. Eles não vivem como a gente porque eles não têm dinheiro. Se eles pudessem, eles não iam tomar esses remédios tradicionais. Eles iam comprar uma aspirina, é claro. Então, você tem uma ideia de que esses povos só estão esperando uma oportunidade para viver do mesmo jeito que nós vivemos. Isso nem sempre é verdade. É claro que deve haver alguns assim, mas, em geral, esses povos gostariam de ver suas formas de vida respeitadas. E para a gente examinar essa questão um pouco mais de perto, eu escolhi um exemplo. Falar de Belo Monte. Belo Monte, para quem não sabe, é uma usina hidrelétrica no estado do Pará, no rio Xingu, perto de Altamira. Aqui, nessa área rachurada, a gente pode ver a área cuja vazão do rio foi reduzida. É a área que se chama Volta Grande do Xingu. Essa área da Volta Grande tinha uma vazão enorme, era uma parte navegável do rio, e hoje tem uma vazão super reduzida para propiciar a barragem e a Casa de Força de Belo Monte, um desvio da água da Volta Grande. Essas TIs que vocês veem aí são as terras indígenas. E havia, inclusive, índios que tinham sido recém-contactados pela nossa sociedade. A despeito da resistência dos povos indígenas, das comunidades locais, dos movimentos sociais, Belo Monte foi construído. A redução da vazão da Volta Grande sacrificou modos de vida desses povos indígenas, dessas comunidades de ribeirinhos, de pescadores, trouxe um rastro de doença, destruição, violência e morte. Havia várias condicionantes ambientais e sociais. Nenhuma dessas condicionantes foi cumprida. E Belo Monte, mesmo assim, obteve todas as licenças necessárias para o seu funcionamento. As pessoas foram deslocadas e realocadas em condições com as quais elas não concordaram, mas também nem tiveram oportunidade de discordar. O Estado brasileiro não protegeu essas populações nem uma vez sequer. Deixou esses povos indígenas e populações tradicionais, comunidades locais, à mercê dos advogados da empresa e vítimas de um processo que eles desconheciam, nem sabiam que direitos tinham. O Estado em Belo Monte se tornou um Estado onde a lei e o direito não tinham mais lugar. Um Estado de exceção, um Estado totalitário, onde não tem espaço para nenhuma forma alternativa de pensar ou de viver. Para piorar, se isso fosse possível, se instala agora, do lado da Volta Grande, um projeto minerário, de mineração, que prevê extrair mais de 100 toneladas de ouro nos próximos anos. Trata-se desse empreendimento canadense chamado Belo Sun. Belo Sun vai potencializar todo o estrago, todo o impacto que Belo Monte já causou. Mas, pior que isso, Belo Sun traz, obriga que nós façamos a seguinte pergunta. Para quem Belo Monte? Por que Belo Monte? As necessidades das comunidades e da população que vive naquela região podia ter sido, a necessidade de energia podia ter sido suprida de outra forma. Não há nenhuma dúvida sobre isso. A energia de Belo Monte, a energia que Belo Monte vai gerar, ela servirá, sim, para novos empreendimentos minerários e outros empreendimentos de exploração dos recursos naturais na Amazônia. Belo Monte fez com que povos indígenas recém-contactados pela nossa sociedade fossem cooptados com refrigerantes, doces, comida enlatada. Fez com que lideranças indígenas fossem cooptadas por caminhonetes, barcos, motores. 500 anos depois dos europeus chegarem aqui, espelhinhos e miçangas ainda são a nossa forma de interagir e de se relacionar com os povos indígenas. Belo Monte é uma profusão de lições para nós. Não só porque é alvo da Lava Jato, e como hoje está noticiado nos jornais da Operação Leviatã, não só porque o seu controle acionário já foi colocado à venda, mas é porque Belo Monte mostra com cristalina clareza como as decisões são tomadas, como as escolhas são feitas. Belo Monte mostra também como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira manifestou o seu mais profundo descaso em relação a essas populações vulneráveis. Belo Monte mostra também que há um comprometimento sim com o futuro, mas o futuro de poucos, nunca com o futuro coletivo. Belo Monte pode nos ajudar também a tentar refletir e responder algumas perguntas. O que significa para o nosso futuro tolerar um Estado de exceção? O Estado de exceção que acontece em Belo Monte, mas tem muitos outros exemplos nesse país. O que significa a gente viver com isso como se não fosse com a gente? O que significa para o nosso futuro naturalizar e ignorar a morte física e cultural dos povos indígenas brasileiros? Achar que conhecimento deles nada vale que a ponte para o futuro não passa pelos povos indígenas? ignorá-los e achar que simplesmente eles ou vão morrer ou vão se adaptar ou serem assimilados pela nossa civilização. O que significa se omitir sobre os debates do uso dos rios na Amazônia e das políticas que destroem a maior floresta tropical do mundo? Não é só que a gente vai sofrer quando tivermos que contar para os nossos netos que havia uma floresta sem fim nesse país e que ela acabou. É muito mais que isso. O fim da Amazônia compromete a agricultura e, consequentemente, a nossa segurança alimentar. Compromete o clima e, consequentemente, a nossa sobrevivência. Compromete todo um potencial que poderia daí se desenvolver e que a gente nunca vai sequer conhecer. Vou falar no clima. O que significa a gente continuar fingindo que a questão climática não tem nada a ver com a gente? E aí, vale lembrar que são as populações mais vulneráveis que vão pagar esse preço. Ou seja, essa ideia, essa omissão, ela gera cada vez mais exclusão, cada vez mais preconceito. Não são todos os que serão impactados da mesma forma pela mudança climática. Por fim, a gente pode se perguntar o que significa para o futuro continuar consumindo tecnologia como se não houvesse inconsequências, dilemas, como se, para acender a luz do Sesc São Paulo, a gente não precisasse destruir o mundo de uma série de pessoas em outro lugar. Parece que a gente tem andado por aí rumo ao futuro como sonâmbulos. Mas será que existem outros caminhos? Será? Bom, um exemplo de um caminho possível, isso aqui também é no Xingu. É dentro do Parque Indígena do Xingu. Um projeto muito interessante que leva placas de energia solar para o Xingu. Mais uma prova de que a demanda energética desses povos podia ser suprida de uma outra forma, sem Belo Monte. Mas o que é interessante nesse projeto, não é que eles estão instalando umas placas solares, isso já é bacana, mas é que a ideia aqui é formar e capacitar os índios para eles instalarem suas placas e eles fazerem a manutenção das placas. É todo um protagonismo que se revela. Se a gente está falando de energia, tem muitos outros projetos de energia e muitas alternativas de energia. Aqui a gente tem uns casos de energia eólica, energia das marés, mas o mais interessante é esse aqui em cima, que tem esse pessoal tentando levantar essa torre. Isso é um projeto também numa área indígena em Roraima, Cruviana. É uma área também de geração de energia eólica para essas comunidades. esse também é um outro exemplo muito interessante que eu acho muito simpático, eu gosto muito. Essa é uma imagem do Parque da Batata. O Parque da Batata é uma área em Cusco, perto de Cusco, uma área que abriga cerca de seis mil queixuas, que são indígenas dessa região, que cultivam, pasmem, mais de 1.400 variedades de batatas. essas batatas, o que é interessante aqui, e por isso que eu quis trazer esse exemplo, é que as batatas são cultivadas em altitudes diferentes. Então, as batatas que eram cultivadas a 3.000 metros de altura, agora por causa das mudas climáticas, precisam ser cultivadas a 4.000 metros de altura. Só que acontece que aquela região o máximo que tem é 4.500 metros de altura. Então, o pessoal já está preocupado. Já estamos aqui com 4.000, como é que a gente vai? Daqui a pouco vamos subir para onde para cultivar essas batatas. E aí é que entra uma parceria superinteressante com o Centro Internacional da Batata e aí você tem uma ideia de parceria entre tecnologia e conhecimento tradicional. Foram identificados os genes dessa batata que permitem um manejo mais flexível em relação ao clima. estão se desenvolvendo essas mesmas variedades que podem ser cultivadas a 3.500, 4.000 metros antes que a mudança climática chegue e essas batatas se extingam. Por que isso é importante? Porque em tempos de mudança climática, se a gente não tiver essa diversidade, a gente não vai ter segurança alimentar mais. E nesse mesmo sentido, um outro exemplo interessante é o exemplo dos sistemas tradicionais de agricultura de importância global. É uma iniciativa da FAO, que é uma organização da ONU que concede esse selo de reconhecimento para esses sistemas tradicionais agrícolas para dizer o seguinte, olha, esses sistemas são interessantes, precisam ser mantidos, não devem e não podem ser devorados pelo mercado e eles têm uma garantia de que essa diversidade de variedades cultivadas nos sistemas tradicionais podem ser a chave para a nossa segurança alimentar futura. Como estava naquele slide lá no início, aquela fala do Eduardo Viveiros de Castro, são eles que podem nos ensinar a viver melhor no mundo pior. Claro que a gente tem muitos outros exemplos que eu podia trazer aqui. Eu escolhi trazer esse das hortas urbanas, que é um movimento que a gente sabe que está se espalhando pelo mundo todo. Tem até um exemplo interessante aqui, isso aqui é dentro do aeroporto de Chicago, que eles também têm uma horta urbana, urbana talvez não seja o caso, porque não sei como a gente chama isso de aeroporto, mas... e um outro exemplo é que a gente, estando tão conectados como estamos, tem muita gente já usando essa conexão para ter interações diferentes, trocar serviços, trocar bens de uma forma diferente da nossa sociedade de consumo padrão. Bom, o presente, como a gente sabe, é uma máquina de fazer futuros. Pode fazer vários futuros. pode fazer futuros horrorosos, futuros melhores, pode produzir uma chuva de bigornas que caia na nossa cabeça amanhã de manhã. Tem muitas possibilidades, mas também tem muitos riscos. As escolhas, o fundamental são as escolhas, as escolhas que a gente faz. A gente tem muitas possibilidades, mas talvez as melhores passem pela ideia de democratização da tecnologia e dos processos de tomada de decisão em ciência e tecnologia e também no respeito pelos povos indígenas e pelo conhecimento deles. Talvez a mistura entre essas duas coisas é que pode nos gerar um passaporte para um futuro melhor. mas a pergunta que fica e que a pergunta talvez chave aqui desse evento Pensar o Futuro é essa. Quem decide? Quem escolhe? É isso que eu tinha para falar para vocês. Já temos a primeira pergunta para a Nurit. Ser uma ex-humana é propor uma nova filosofia, uma nova forma de viver? É, também. Na verdade, a ideia de ser ex-humana partiu de um momento de muita revolta com os descalabros da nossa espécie. Mas, sim, é uma tentativa de, se fosse possível, de refundar essa ideia de humanidade. Otimista eu, não é? Uma outra questão. Gostaria que você comentasse sobre a apropriação dos conhecimentos tradicionais e suas consequências pela indústria e mercado. Essa questão do conhecimento tradicional é uma questão muito, muito complicada. Porque a gente, esses conhecimentos tradicionais, principalmente esses ligados à biodiversidade ou como o Marco Legal chama, os conhecimentos tradicionais ligados ao patrimônio genético brasileiro, eles são, por um lado, alvo de muita cobiça, porque eles permitem que, em muitos casos, a indústria farmacêutica, a indústria cosmética faça um atalho, porque vocês podem imaginar, o que é mais fácil? Você fazer uma pesquisa genérica na Amazônia, será que essa plantinha serve para pressão alta? Será que essa plantinha aqui serve para curar o câncer? ou você receber uma dica de uma comunidade que usa uma determinada planta, um determinado micro-organismo, um determinado fungo, uma determinada raiz, já para um uso terapêutico ou cosmético? Então, evidentemente, existe, por um lado, uma cobiça, mas, por outro lado, uma desvalorização e um preconceito muito forte. Então, se, por um lado, a indústria quer acessar esse conhecimento tradicional para gerar produtos, ela dificilmente quer reconhecer que ela usou esse atalho. Então, isso passa pelo preconceito que a gente estava falando. Primeiro porque, se a gente fizer uma análise que a gente não tem tempo para fazer aqui, mas eu convido vocês a fazer a título de reflexão, a gente vive num mundo onde a ciência se deu o direito de chancelar o que é conhecimento. Então, a ciência ocidental bate o carimbo dela no que é conhecimento. Isso é conhecimento. O resto não é conhecimento. O resto não vale. O resto não é ciência. E, assim, dessa maneira, o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades rurais e locais e tradicionais é sempre desvalorizado. Ele não vale nada. O que é esse conhecimento? Nada. Conhecimento mesmo é conhecimento científico. Ah, porque aquele cara usa uma garrafada, mas eu peguei essa garrafada descobrir qual é o princípio ativo e fiz um remédio. Mas aquela garrafada é fruto de anos e anos de tentativas e pesquisas. Então, o que acontece é que, por um lado, existe a cobiça que eles querem, porque é vantajoso. Por outro lado, a dificuldade de reconhecer. Agora, quando a gente fala do mercado, aí tem uma característica até mais interessante, instigante, que a gente, mesmo que trabalha com isso, só foi se dando conta nos últimos anos. A gente, em algum momento, pensou que esses povos tradicionais que cultivam toda essa agrobiodiversidade que a gente viu, quanto mais perto eles estivessem de vender seus produtos para o mercado, melhor seria. Porque eles vivem em situação de vulnerabilidade. Então, que beleza, eles vão ter o mercado para vender seus produtos, vão ganhar uma grana, vão ficar bem... Mas a gente se deu conta que não é verdade, porque o mercado é homogenizador. o que acontece com o pessoal da diversidade da mandioca, das variedades de mandioca? O mercado bate na porta e diz eu só quero mandioca amarelinha, macinha, com característica A, B, C e D. Mas a gente tem outras 99 mandiocas. Não, não estamos interessados, não. Qual é? O que acontece? Os caras não querem mais cultivar as outras 99 variedades, porque elas não vendem. Então, o mercado, em vez de ser uma solução, ele também é um problema. Então, a gente precisa criar mecanismos e há alguns, esses mecanismos de denominação de origem controlada, produtos que têm um valor especial, sei lá, no mercado mais gourmetizado, que criam essa oportunidade de você ter determinados produtos que, o que é particular, é que eles são frutos de uma enorme variedade, que eles são produzidos em uma determinada técnica de cultivo, de manejo especial, então o mercado também tem muitas contradições. A verdade é que essa fronteira entre essas sociedades e a nossa sociedade, a sociedade envolvente, é uma fronteira muito problemática sempre, ainda mais porque, em geral, esses povos, eles se relacionam com o pior da nossa civilização, eles se relacionam com os madeireiros, com os grileiros, com os garimpeiros, então essa zona de fricção entre essas sociedades e a sociedade envolvente é uma zona de fricção muito complexa. Uma outra questão formulada pela Rosa, em 2050, o desemprego global pode alcançar 50% em virtude das novas tecnologias. Qual a saída, na sua opinião? a saída pela esquerda, do direito. Eu não sei qual é a saída para isso, mas eu acho que nessa ideia até de ser ex-humana, eu acho que é com esses povos que a gente precisa aprender a se relacionar com a vida de uma outra forma. Um dos problemas que a gente vê, por exemplo, como eu estava comentando, na hora que eles se aproximam do mercado, é que eles têm formas de viver que não incluem, por exemplo, ficar trabalhando, colhendo, sei lá o quê, de manhã, de tarde e de noite. Eles têm uma outra forma de viver. Por exemplo, esse é o caso clássico da castanha do Brasil, castanha do Pará. Quando você arranja um comprador para a castanha do Pará, o cara fala assim, mas eu produzo chocolate, eu preciso de 400 milhões de toneladas. Oi? Como? Aí as pessoas têm que ficar colhendo castanha, que nem um bando de malucos, que não tem nada, e isso não conserva a forma deles de viver. Isso não preserva nada, isso é uma maluquice completa. Então, na verdade, eu acho que a gente tem uma relação com o mundo do trabalho que a gente deveria revisitar e aprender com esses povos. Eu acho que a gente não entendeu que muitas das formas de viver desses povos são escolhas que eles fizeram. e essas escolhas têm significado. Não é assim, a gente só escolheu isso porque não tinha mais nada para fazer. Não é bem isso. Tem escolhas conscientes aí. Eu acho que o caminho vai passar por revisitar, claro, a nossa interação com o trabalho, mas também outras formas de viver precisam ser concebidas. Bom, uma última questão. As outras serão encaminhadas para a Nourit, que depois, enfim, continuará o diálogo com vocês. Você acredita que a indústria alimentícia pode ceder à pressão social fortalecida pela informação sobre o que é ou não saudável? Eu acho que ceder à pressão 100% não vai, não. Mas eu acho que a gente pode fazer uma diferença. Eu acho que os momentos onde a gente conseguiu, a sociedade conseguiu mudar alguma coisa foi quando ela fez pressão. A gente tem, por exemplo, enfrentado agora no momento uma pressão enorme sobre as áreas protegidas na Amazônia. A gente, no instituto que eu trabalho, no Instituto Socioambiental, passa o dia inteiro se debatendo com essa questão. Mas a gente sabe que se a gente não contar com o apoio da sociedade brasileira, a gente não vai conseguir. Então, por exemplo, se todo mundo continua consumindo esses produtos da indústria alimentícia, continua dando para os seus filhos esses biscoitinhos e salgadinhos. E fingem que continuam no celular olhando para o teto. É claro, é claro que a indústria não vai ceder. Mas se houvesse uma pressão verdadeira e real, um boicote de consumo, é claro que ela não se tornaria uma indústria super simpática, angelical e produtora de comida saudável. Evidentemente, não. Mas alguma diferença a gente poderia fazer. que ela não vai conseguir. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Danilo e é um grande prazer tocar encerrando esse evento. Em primeiro lugar, porque eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Então, a minha forma... Na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer o seguinte. A música que eu vou cantar agora é uma música que eu acho que tem tudo a ver. Quando perguntaram se não seria legal fazer alguma coisa no encontro, e aí eu fui vendo as mesas, os debates, e eu pensei, que música que poderia, de alguma forma, encerrar e refletir um pouco daquilo que foi debatido nesses dois dias. Bom, então a música que eu vou cantar agora não deixa de ser uma homenagem ao grande Noel Rosa, que está agora, em 2017, vai fazer 80 anos de morte de Noel Rosa, redondo, agora em maio. E o Noel foi, na sua época, conhecido como um grande cronista, que pensou o presente, pensou o futuro e, nas suas letras, expressou todas as grandes modificações de sua época. Então, eu acho que nada mais conveniente do que a gente encerrar com essa música. E peço até desculpas para o pessoal da cabine de tradução, porque vai ser um desafio traduzir essa música. O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que pensa que um barracão Prende mais que xadrez Lá no morro, se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês A gira que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou e usou Mais tarde o malandro deixou De samba dando pinote Na gafieira dançando O foxtrot Essa gente hoje em dia Que tem a mania Da exibição Não se lembra que o samba Não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo Que o malandro Pronuncia Com voz macia É brasileiro Já passou de português Amor lá no morro É amor pra chuchu As rimas do samba Não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa De telefone Amor lá no morro 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 é amor pra chuchu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô boy, alô Johnny Só pode ser conversa de telefone O cinema falado é o grande culpado Da transformação Obrigado